Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso webinário. Eu sou a professora Cristina, aqui ao meu lado está o professor Marcos Tupinambá. Somos professores da pós-graduação aqui de Direito Digital. Eu sou uma das coordenadoras também. Coordeno também o curso de formação de PO aqui na FIA, junto com o professor Nivaldo. Inclusive, fica uma dica para quem está interessado em atuar nessa área. Então, a gente tem o curso aqui específico para formação. Mas vamos lá. Tupi, se me permite chamá-lo assim também, um grande amigo. E o que acontece? A gente tem o nosso tema hoje é diálogos entre TI e jurídico. Eu e o Tupi batemos um papo e a gente estava definindo o que será que é interessante a gente levar para o público, a gente levar como discussão, né? E aí o Tupi sugeriu esse tema e eu acho que é muito pertinente. Eu, particularmente, eu sou... A minha área de... A minha formação primeira, a minha primeira formação, na verdade, foi pedagogia. Então, meus pais tiveram escola. Eu trabalhei muitos anos numa instituição de ensino de grande porte. E o que acontece? A gente... Eu tive a felicidade, né? Nesse período de transição, tanto quanto tínhamos escola e quando trabalhei nessa instituição de ensino, de mexer com tecnologia. Então, foi quando estava chegando mesmo novas... Falávamos em novas tecnologias. Hoje já não é mais novo, né? A gente não fala mais em projetos de novas tecnologias. Isso veio para ficar e ficou. Mas o que acontece? Eu tive a felicidade de transitar nessa instituição grande e até hoje tem um ótimo relacionamento. São pessoas muito queridas com a equipe de TI, né? O pessoal de tecnologia da informação. E depois, com a atuação, eu vim a me formar em direito e consegui integrar. Fiz mestrado em sistemas eletrônicos e consegui fazer um casamento aqui, né? Então, a área de educação, a área de direito e a área de tecnologia. E aí, advoguei, advogo até hoje em causas, processo mesmo judicial e também nas questões preventivas. Então, vou repetir mais uma vez. Eu tive a felicidade de transitar nas áreas, inclusive tecnologia da informação. Então, eu tinha muita facilidade na comunicação. Inclusive, na época, eu fazia intermediação entre o pessoal de tecnologia, desenvolvimento, também com o pessoal de educação. Por quê? Porque a gente tinha aquela questão de facilitar essa comunicação e o entendimento das necessidades, né? Porque é uma coisa só, não lhe interrompendo, mas só trazendo um detalhe importante, que eu acho que é o cerno dessa questão. É que, assim, o que nós vemos acontecer muito é que o pessoal de TI, eles falam binário, eles falam em zero. O pessoal do direito fala latim. E aí, não se entendem, entendeu? Porque cada um tem o seu linguajar, o seu conhecimento, a sua área de atuação, os seus interesses até. E aí, o que acontece? Muitas, a comunicação fica prejudicada. O objetivo dessa nosso bate-papo hoje é mostrar alguns desses pontos, mostrar como que isso pode acontecer melhor, mas já vai uma dica inicial. A primeira coisa é buscar um modo com que os dois pontos possam se entender. Ou seja, a linguagem técnica de cada um não pode atrapalhar a comunicação. E aí, como a doutora estava falando, teve a sorte, né? De poder transitar. E ela fazia a ligação entre os dois. E isso é bem interessante, né? Porque eu queria que a doutora até contasse um pouco disso. Como que era essa dificuldade, né? E como que aconteceria se não tivesse essa ligação? Porque, na verdade, quando não tem essa ligação, às vezes alguns bons projetos das empresas morrem por causa disso. O jurídico veda, o pessoal de TI diz que não dá pra fazer, e assim a coisa não anda. Então, me conta um pouco mais disso. É interessante isso. Isso é muito importante. Acho que começa por aí o nosso bate-papo, né? Como que isso já acontecia antes de LGPD, né? Mas, Tupi, antes de eu continuar, queria que você se apresentasse também, né? Eu sou o Marcos Upinambá. Sou professor aqui da FIA também, na pós-graduação de Direito Digital. Uma grande alegria estar aqui. Sempre trabalhei a vida inteira com informática, mas fiz fazer Direito depois também. Fiz pós-graduação em Direito e Tecnologia da Informação. Sou apaixonado pelo tema. Também sempre fiz a ligação entre as duas áreas, né? Minha especialidade acabou caindo mais pra área de fraudes, crimes eletrônicos, desgraças cibernéticas em geral. Mas a verdade é que esse ponto de fomentar o diálogo entre as duas partes e fazer com que as coisas aconteçam, também sempre ter presente na minha vida, né? A gente tem que tomar cuidado, inclusive, pra não virar sessão de terapia isso aqui, porque os dois já passaram por isso. Os dois já foram a essa ponte entre os dois setores. E essa ponte, ela é importante, só que ela não está presente em todas as empresas. E aí, aos amigos aqui, que são da área de TI, né? Algumas dicas serão dadas e o pessoal de Direito também. Não que nós tenhamos algo a ensinar quanto à profissão, mas sim quanto a como fazer essa junção entre os dois setores tão distintos funcionarem. Porque a LGPD trouxe um grande desafio. Qual foi o grande desafio? Ela obrigou a sentar na mesma sala e resolver de uma forma adequada e não tem como o projeto não sair, né? Ela obrigou o pessoal de TI e o pessoal de Direito a sentar junto. Então, como que a gente faz isso acontecer? Essa é a magia. Mas, me apresentei, né? Marcos Tupinambá. Uma alegria ter todos vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Muito legal. Pessoal, se vocês tiverem comentários ou mesmo dúvidas, podem colocar no chat que a gente vai tentar aqui a responder, né? A gente vai se atentar aqui às conversas no chat. Mas, então, a gente estava falando dessa questão da integração. E aí, eu disse que eu tive a felicidade de fazer essa ponte. Na época, era a ponte entre projetos educacionais. Mas, depois, eu me formei. Isso já tem aí alguns anos, né? Atuando, inclusive, na área de Direito. E eu sempre atuei com Direito Digital. Então, o que acontece? A minha experiência mudou dessa intersecção de Educação e TI com Direito e TI. E, hoje, a gente já viu uma evolução. Lá atrás, existia uma dificuldade maior, inclusive, da área jurídica. Porque o pessoal de TI... Eu estou falando da prática, da experiência que eu tive, né? Isso, volto a dizer, que mudou. Mas, o pessoal de TI viu o pessoal jurídico como, poxa, eles vão bloquear tudo. Nada pode fazer porque o jurídico chega lá. E TI também, né? TI também. O outro lado via do mesmo jeito. Então, também. Porque, por exemplo, ele trazia um contrato. É, é. Segurança. Isso tem mudado muito, né? Então, tinha a mesma fama que os advogados, né? Sim, sim. É porque... Isso é interessante trazer porque é importante essa visão. Vamos dizer, segurança, às vezes, olha e fala que, cara, nós perderemos todos os nossos dados. Ou estaremos abertos a um ataque, alguma coisa, se tal providência não for tomada, né? E o advogado fala a mesma coisa. Ele fala do risco, né? E aí, muitas vezes, uma coisa importante é que o pessoal de TI possa demonstrar, né? Principalmente o pessoal de direito, alguns itens de segurança. Quando nós falamos de LGPD, até aqui, vamos lá, um exemplo simples, né? Um cliente, né? Um cliente ou alguém que tem os dados, né? Ele pede, ele faz uma solicitação de acesso. Que dados eu tenho? Eu quero saber que dados eu tenho. E aí, você não tem um e-discovery implementado na empresa, você não sabe localizar os dados, você não tem como localizar os dados. E aí, o que acontece? Você não consegue responder isso adequadamente. Isso pode gerar pesadas sanções. Então, vejam... Já é uma infração à lei. Já é uma infração à lei, então... Já é uma infração à lei. E aí, a gente tem que lembrar, né, Tupi, que a aplicação da penalidade, das sanções, ela é por infração, não é por incidente. Sim, e por mais que, aqui entre nós, por mais... Tem um ponto que pouca gente tem falado, né? Por mais que as sanções só vão valer no ano que vem e tudo mais, tem a questão da imagem da empresa. Porque ninguém quer ter os dados sob a guarda de uma empresa que não sabe cuidar dos dados, né? E isso é uma coisa importante. A questão do... Ah, a LGPD é só lá na frente, a multa é só lá na frente. Mas e como fica os dados da empresa, como a empresa fica perante as pessoas, né? Ah, tem uma dúvida aqui. Você parou pra ler aqui, né? Eu parei pra ler também, é. Então, mas tem uma questão das empresas... Poxa, eu tenho uma imagem. Essa empresa, além de prestar um serviço ou fornecer um produto pra mim, ela também cuida adequadamente dos meus dados. Então, assim, uma questão, às vezes, até maior do que a multa, é a questão da imagem corporativa. A empresa tem essa obrigação e todo mundo gosta de trabalhar com uma empresa que cuide dos dados dela. Então, isso também é uma coisa que vai mudar com o tempo, né? Você tocou num assunto, Tupi, e aí eu já falo pro pessoal que apareceu aqui no chat, mas você tocou num assunto importante, né? Independente da data que vai vigorar ou não todos os artigos da LGPD, e a gente ainda tá nessa... Tivemos a grande surpresa essa semana e a gente ainda tá esperando agora... Ainda tá obscuro, né? Ainda tá obscuro, né? Ainda não tá totalmente claro. Ainda não tá obscuro. Mas, enfim, independente da data, ainda que ficasse para o ano que vem, o que acontece? Ou mesmo entrando agora, de qualquer forma, ainda existe sempre a possibilidade de processo judicial. E até a própria LGPD prevê essa questão. Então, além de uma denúncia administrativa, não exime de responsabilidade na esfera cível e até mesmo as consequências penais quando cabíveis, né? Porque a multa é uma coisa, deixando claro pra quem aqui às vezes tem um pessoal que não é da área, a multa é uma coisa, o direito é outro. Então, vamos lá. Eu faço um contrato com a doutora Cristina, no qual ela vai me fornecer um pão doce, certo? Aquele pão doce de padaria, né? Ela vai me fornecer um pão doce na data tal, na hora tal, ok? E tem uma multa estipulada, tá? Vejam, nesse caso, se você não cumprir, você vai receber uma multa que já tá estipulada em contrato. Se a multa não estivesse estipulada em contrato, eu poderia processá-la e falar, olha, não me entregou o pão doce. Eu tinha direito ao pão doce porque eu paguei e tava no contrato. Só que aqui, qual a diferença da LGPD? Porque além dessa questão contratual, você tem uma autoridade nacional que poderá dar uma sanção se há essa violação. Então, quer dizer, tem a multa, que é uma coisa, que é a autoridade nacional, e tem a questão da reparação do dano, que é no cível, né? E aí são mundos bem distintos, mas que eles vão coexistir. Isso também é uma mudança pras pessoas, né? Exatamente. Inclusive, a Joyce menciona aqui, sem contar o Ministério Público, que já vem atuando em casos envolvendo vazamento de dados, com certeza. Porque é direito das pessoas, a partir do momento que você tem direito à privacidade, isso é constitucional. Entendeu? Então, já existe, já vem desde 88, né? Ele já está, ele já está, ele já está presente na Constituição, né? A privacidade é um direito moderno, é um direito que não é tão antigo assim, mas ele já está na Carta de Direitos Humanos, ele já está na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Ele já está na Constituição de 88, e só que assim, agora a LGPD vem dizer assim, ela vem delimitar até onde as empresas podem agir, né? O Marco Minari, ele fez uma pergunta interessante aqui também, né? Se vai ter uma certificação. Aí que entra o problema, Marco. Não existe uma certificação, por mais que alguma empresa ainda crie alguma certificação, alguma coisa, quem vai decidir, é, mas quem vai decidir de verdade se cumprir ou não, é a Autoridade Nacional, quando em fiscalização, quando ela pedir lá o relatório de impacto, essas coisas. E aí a gente vê um problema, trazendo para o nosso tema aqui, a gente vê um probleminha. Porque a gente vê empresas de TI oferecendo serviços de LGPD, não tem nada de errado. Mas com viés só de TI, como se LGPD fosse só segurança. Nós vemos escritórios de advocacia oferecendo termos e contratos, e não tem nada de mais nisso também. Mas não é só isso, tem o lado prático. Então, eles têm que agir em conjunto, porque exatamente nenhuma certificação vai garantir plenamente que o entendimento da Autoridade Nacional vai ser o mesmo entendimento que quem certificou ou deu. É lógico que, se for uma certificação bem séria e tal, provavelmente não terá discrepâncias. A não ser que se crie uma certificação oficial, né? Mas não há previsão legal para isso, e não havendo... Não, não há. Enquanto não... A certificação... O futuro pode ser feia, mas por enquanto não tem previsão nenhuma. Eu pego uma carona nisso. Talvez a certificação, ela vai dar muito mais segurança para os usuários. Porque aqui, acho que cabe a gente, acho que cabe a gente uma explicação. O que a LGTB traz, afinal? Ela volta para a mão das pessoas a propriedade dos dados. Por muitos anos a gente chega e não tem mais os nossos dados. Não é verdade? Eu vou dar um exemplo. Eu fui na farmácia outro dia. E aí ela chegou e falou, mas você tem esse convênio? E ele te dá um desconto em tal remédio. Eu falei, mas por que você sabe que eu tenho esse convênio? E ela... Como assim? Eu falei, mas por que você sabe? Quem te contou? É lógico que eu sei que estava no sistema, que eles trocam informação. Que uma parte da renda hoje é de transferência de informação. Mas é aquela coisa. Não tive um consentimento. Nenhum momento alguém me perguntou, posso dar para a farmácia? Entendeu? E aí que entra esse ponto que a gente está falando, que é um ponto vital. Por quê? Porque aí volta a minha mão. Eu vou decidir se eu quero que a farmácia receba o dado do convênio. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a decisão volta a ser minha. A LGPD, ela traz um verdadeiro poder, que já era das pessoas, da propriedade dos seus dados. E isso é muito importante. E aí entra a tal da certificação. A certificação vai dar paz. Vai dar talvez assim. Olha, nós fazemos de tudo para cuidar dos seus dados. Vai ser um diferencial de mercado. Mas não vai protegê-la de uma multa. Se ela não estiver realmente... Se ela não estiver cumprida. Aí tem as questões de responsabilidades que a gente pode até mencionar depois. Tem um comentário aqui do Roberto que eu achei bem pertinente. Olha, faz todo sentido haver um projeto interdepartamental. Saiu. Além de TI e jurídico. O marketing não entra nessa? Com certeza, Roberto. Todas as áreas da empresa, elas devem estar envolvidas. Algumas empresas, até na maior parte as de grande porte, o que elas fazem? Elas acabam nomeando um representante de cada área. Nada impede de você ter o DPO, o encarregado, mas você ter um representante de cada área. Algumas empresas até chamam do embaixador da proteção de dados pessoais. Então, a nomenclatura, o nome que se dá, não importa. Mas, com certeza, há sim essa interlocução. Todos têm que fazer parte. Aí ele complementa aqui. A governança de dados deve abarcar todas as áreas. Como vocês imaginam esse fluxo de governança sobre a luz da TI e dos aspectos legais? Uma coisa, só um comentário antes dessa resposta, que eu acho que é vital. Essa resposta é muito importante. Mas uma coisa interessante é que, assim, a gente vê em muitas empresas, por exemplo, marketing ou alguma outra, algum outro setor, tocando projetos de forma diferente. E não é. Tem que ser uma coisa uníssona, mais do que nunca. E digo mais, muita gente acha também que LGPD é só sistema e só dados digitalizados. Na verdade, os arquivos de papel, que muita empresa tem papel, e, às vezes, obrigatoriamente, tem papel, esses arquivos estão tão protegidos quanto. Se alguém capturar um dado e anotar num caderninho, em nome da empresa, isso também está protegido pela LGPD. Então, assim, é uma mudança conceitual. Não é questão só do marketing, é todo mundo trabalhando junto. O papel e o legado também vale a pena mencionar, né? É, é. É, porque às vezes tem ar. É. O que foi coletado. Tem muitas empresas que têm até armazém físico, né? O local físico. Tem uma casa, um prédio só para armazenar documentos físicos. Tem. Esses documentos também vão precisar ser legitimados, né? Vai ter que verificar quais documentos podem permanecer, quais dados ali contidos, vocês têm legitimidade ou não para manutenção. Ou, se eu não tenho legitimidade em uma das bases legais que excluem a necessidade do consentimento, aí eu vou ter que verificar. Vale a pena ficar com esses dados? Ou nós vamos fazer uma comunicação, vamos tentar fazer um resgate para legitimar através do consentimento, né? É, o Roberto até falou, né? Que as empresas confundem privacidade com proteção. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que só estar garantido que os dados não vão vazar. É muito mais mesmo. É diferente. Nesse ponto, eu acho interessante porque, assim, trazendo até para o objetivo aqui da nossa conversa também, né? Tem coisas que têm que ser combinadas. Como assim combinada? Eu vou dar um exemplo. Um cliente qualquer pede eliminação dos dados dele. E aí ele chega e fala assim, olha, eu quero que elimine, eu não sou mais cliente, eu quero que elimine todos os meus dados. Eu revolgo o meu consentimento e quero que elimine esses dados. E aí eu pergunto, você tem toda uma estrutura de TI? Como é que eu garanto que isso daí? Primeira coisa, tem que ter uma estrutura que consiga localizar o dado desse cliente. A segunda coisa, eu preciso garantir que essa eliminação seja total. Porque a lei diz assim, exceto dados que têm a obrigação legal de ser guardados. Por exemplo, um banco, mesmo que você elimine seus dados, ele não pode mais fazer tratamento, mas ele é obrigado a manter os dados, porque tem uma obrigação legal pra isso. Mas vamos lá, ele tem um dado em backup, tem uma fita velha lá no canto. Você já tá falando da intersecção entre o pessoal de TI e jurídico, você percebeu? Mas é isso? Mas aí ele vira e fala assim, olha, vamos lá, doutora tem um backup lá, aquele backup eu guardo dois anos de backup, uma coisa absurda, tá? Mas vamos lá, eu guardo dois anos de backup lá, e aí tem lá, e aí o que eu faço com isso? Veja, ele vai ter que achar um jeito de cumprir isso daí, e o direito, o jurídico vai ter que trabalhar em conjunto pra que isso, que chegue a uma solução, né? E isso aí vai ser fundamental que haja uma sincronismo. É, até porque, olha só, os desafios, né? O Tupi falou sobre a questão, e vamos colocar na prática, como nós vamos fazer a gestão do consentimento? Como nós vamos fazer para disponibilizar as formas em que o titular possa exercer o seu direito? Isso é uma questão onde o jurídico vai ajudar nos requisitos jurídicos, né? O que diz a lei, qual a necessidade, mas... Onde vai, né? A obrigação, né? Onde vai? E TI, a equipe de TI, desenvolvimento, vai ter que buscar ali também as ferramentas, vai ter que adequar as ferramentas para atender os direitos dos titulares. Exemplo prático, o direito de revogar o consentimento. Uma coisa é você ter 10 pessoas que podem revogar o consentimento. Agora, se você tem mil pessoas, já muda. Dez mil, já muda. Milhões de pessoas, você não tem como fazer isso manualmente. Então, tem que ter um sistema automatizado. Aí você já tem a questão que toda automatização, ela prevê a lei, ela traz a questão que o titular pode pedir a revisão da decisão automatizada. Então, vejam, sempre tem o lado, tem o viés da lei, o que é necessário, e a implementação. Quais os ajustes técnicos? Porque a lei, ela traz impacto técnico, comportamental, né? Então, e de segurança, de estrutura também, de governança também, né? Então, técnico, governança e comportamental, vamos colocar assim. Tem mais comentário aqui para nós. Olha, que tem uma aqui que o Edson pergunta, né? Como é que a empresa pode garantir que os dados pessoais dos colaboradores não sejam enviados, né? É, no caso, assim, a partir do momento que ele aceita ter o convênio médico, né? Ele vai aceitar que sejam transferidos os dados dele para o convênio, para a fim de contratação, né? E aí, essa delimitação de quanto o convênio vai usar, seria um contrato diferente que seria entregue para o colaborador, tá? É, até porque, no momento em que ele adere, ele é uma adesão ao plano de saúde e a empresa, ela vai até intermediar isso, como o Tupi falou, você tem o segundo contrato, mas antes... É um contrato em grupo, mas aí a parte de privacidade individual, aí que isso é muito bom, acho que a gente pode pegar uma vírgula boa, o consentimento é personalíssimo, ou seja... Mas na minha opinião, não precisa do consentimento. Não... Porque se ele quer... Se ele quer aderir... Não, 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 mas o consentimento, se ele vai fazer algo... Ah, sim, correto, mas se ele vai fazer algo além. Vamos lá, se o convênio vai passar para a farmácia. Mas assim, só... Aí sempre se dá do consentimento no contrato com o convênio. Sim, sim, para adesão... Para adesão do plano de saúde, por exemplo, a empresa, ela tem legitimidade, mas ela tem o dever de informar antes de coletar esses dados, entendeu? Ela tem que chegar e falar... É, até porque para executar aquele contrato, para executar o que ele quer, ela precisa desses dados. É igual a empresa abrir a conta bancária também do cliente, né? Ela vai lá e pede uma conta bancária e tal. Exato. Ela vai ter que fornecer... Esse é o dado que é óbvio. A partir do momento que o funcionário foi lá e falou, ok, eu quero um convênio, é óbvio que os dados deles serão repassados. Mas se o convênio for fazer alguma coisa com aquele dado, se ele for, por exemplo, passar para algum outro lugar, precisa do consentimento personalíssimo. A empresa não pode dar um ok para o geral para esses outros tratamentos, né? Para cada finalidade. Exato. Outro ponto em relação a esse exemplo do convênio médico, por exemplo, é que a empresa, ela tem que ter, também se blindar na questão contratual com esse convênio médico, né? Com quem ela está fazendo essa parceria, digamos assim, também prevendo ali as responsabilidades de cada parte em relação à proteção de dados. E delimitando, né? Inclusive, o que ele já pode fazer, a empresa, apesar de não ser a titular dos dados, mas ela tem que deixar claro o que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer, porque esse dado está vindo através dela. Então, nesse ponto, ela tem que agir proativamente fazendo essa marcação, né? Tem uma outra pergunta, olha, mais uma, o do Marco Antônio. A minha matriz questionou se o DPO previsto na LGPD poderia ser um estrangeiro, né? Qual a previsão legal? A lei não disse. Pode ser até, pode ser terceirizado. Na verdade, pode ser terceirizado. Pode, pode... É, você já tem que expertise, né? Conhece o assunto. E isso também é uma coisa interessante, porque o DPO, uma coisa que pouca gente tem falado, né? E que eu vi que até o teu curso aí, ele prevê alguma coisa nesse sentido, é que não é só falar, mas tem o jeito de falar. Então, o DPO, ele tem que ter conhecimentos básicos de relações públicas, porque ele vai se comunicar com as pessoas e ele tem que se comunicar de uma forma não agressiva, de uma forma que ele realmente informe adequadamente. E a integração das áreas, mais uma vez, aqui é importante. A gente sempre fala que não pode deixar de ter a área de comunicação presente. Mas que tinha a questão de publicidade, de fazer a parte comercial no sentido de captar clientela e tudo mais. mas a comunicação no sentido de como se posicionar, de como comunicar, até mesmo para a solicitação do consentimento. Porque se você chega e fala, me dá os seus dados, mas você não tem... É diferente de você chegar e falar, olha, o benefício que você pode ter, então você tem que também conquistar o titular de dados para que ele te forneça, né? Mas então não há, óbvio, não há nada que diga. O importante é que seja uma pessoa que não haja duplo interesse, aí, digamos assim, né? Alguém que seja neutro nesse sentido, que realmente abrace a causa de proteção de dados pessoais e a proteção da própria empresa e do titular. Tem uma questão do André que acaba bem cruzando com esses dois lados, né? Tem uma questão do André. Eu te convidaria a ler a questão aqui, porque ela é bem interessante, né? Gostaria que vocês abordassem, né? Basicamente, o André está falando sobre a anonimização de dados. Ele fala que ele manda os dados para um fornecedor de ERP para que ele faça correções e implementações se há necessidade de descaracterizar esse dado ou criptografar. Vamos lá, André. A primeira coisa, aí eu vou te falar uma coisa do ponto de vista prático. Primeiro, é muito complicado você mandar dados reais para fins de desenvolvimento. Dados, isso antes de LGPD, tá? Estamos falando antes. Não tem, vamos fingir não tem LGPD agora. Paramos, não tem LGPD. De qualquer jeito, já é muito complicado você mandar um dado real. porque a partir do momento que você, seria como um cachorro bravo. Vou te usar um exemplo, eu gosto de exemplos físicos que eles ficam bem claros. Você pega um cachorro bravo e você cuida muito bem dele, você anda na rua tranquilamente, esse cachorro não ataca ninguém nunca, ele tá com focinheira e tudo mais. E aí você deixa com outra pessoa. Essa outra pessoa que vai cuidar do cachorro bravo, ela fala, acho que não precisa da focinheira porque ela nunca usou. E esse cachorro vai lá e ataca alguém. E aí você fala, poxa, ele nunca atacou ninguém. É a mesma coisa isso. Quando você passa para um terceiro, mesmo que o canal de comunicação seja super seguro, esse dado tá sob o poder de outra pessoa. A partir do momento que ele tá com o poder de outra pessoa, você não consegue mais controlá-lo plenamente. E ele vai usar para fins de desenvolvimento. Desenvolvimento não se usa com esses dados reais. No caso da LGPD, trazendo agora para o nosso caso mesmo real, então já veio o conselho inicial de cuidado com isso, que isso não é uma boa prática, mas no caso da LGPD, pior ainda. Porque assim, a questão de anonimização, aí vamos lá, anonimização é para fins de você gerar business intelligence, essas coisas. Anonimização não vai gerar conteúdo para você popular um banco de dados para fins de implementações ou correções de problemas. O que vai acontecer é que você, para passar esse dado, mesmo que para esse fim, ele tem que estar autorizado. e digo mais, ele tem que estar autorizado previamente. Não adianta depois chegar e falar, eu tive que passar um dado. Vamos falar real, o ideal é não usar dados reais, o ideal é ser... É desenvolvimento e não se faz com dados reais. Porque eu vou pedir, vou pedir o consentimento, é um risco a mais. Mesmo que eu estou dando um... Se acontecer algum incidente, ele vai ter que responder, então para que fazer isso? Então, mas vamos lá, vamos usar um outro exemplo. Vamos dizer que em vez de ele estar, na hora que ele vai fazer a implementação, a implantação, a implementação não, desculpa, a implantação da empresa. Ou seja, ele vai deixar do desenvolvimento para a produção, na hora que ele vai ser colocado em funcionamento, e aí o pessoal vai colocar em funcionamento e vai ter acesso aos dados. A partir do momento que ele pode ter acesso aos dados, precisa ter essa atualização, porque é um terceiro, entendeu? Não é para a empresa. Mas o ideal é não lidar. E dado anonimizado, o sentido dele é exatamente para você fazer BI. Entendeu? Dado anonimizado, ele não é para esse fim. Até porque, se você anonimizar o dado, como é que você vai usar ele para fins de popular um banco de dados? É. A gente precisa apontuar uma coisa aqui, que é também nessa questão do pedido de consentimento. A gente sempre precisa procurar uma base legal excludente do consentimento. Então, sempre, só queria apontar isso para tomar muito cuidado, porque se for pedir consentimento para tudo, acaba inviabilizando muitas coisas. Então, às vezes, dependendo do sistema, concordo nessa questão, de repente, para se eu for usar para o desenvolvimento. mas, quando eu estou fazendo uma transferência de sistema, por exemplo, ou mudando, no caso, eu não precisaria. Não, é eu mesmo, né? É assim, o problema é alguém externo ter acesso. A Aline fez uma pergunta que é maravilhosa, porque, na verdade, a Aline pergunta que ela é do RH e ela precisa guardar dados sensíveis, dados, inclusive sensíveis, atestados, atestados de saúde computacional. como fica se um ex-funcionário revoga o consentimento? Porque essa é a concúria, é uma pergunta que sempre sai nas palestras. E ela é maravilhosa, não é só, ela sempre sai, mas é assim, é uma que tem que estar bem claro. Então, assim, obrigado, Aline, obrigado a todos, mas, Aline, essa daí é uma que tem que sair, senão não tem o evento. Então, olha só, gente, precisamos lembrar que temos as bases legais. Quais os dados que nós coletamos? Por isso que o mapa de dados é muito importante adequar a finalidade e a base legal. O fluxo de dados não tem como fugir quando a gente fala adequação LGPD. Então, o que eu preciso saber? Quais dados o RH possui? Quais dados ele trata? Quais as finalidades? Todos aqueles que foram coletados e são tratados, na verdade, lembrando que tratamento é todos os verbos, inclusive a coleta, mas todos que foram coletados com base numa obrigação legal, eu não preciso, por exemplo, pedir o consentimento. O que o titular pode pedir o apagamento, ele pode revogar o que foi dado pelo consentimento e aí sim pedir o apagamento desses dados. Então, o RH, quando o titular pedir, ele vai ter que verificar o quê? Ele tem que ter uma tabela de temporalidade, assim como existe para documento, vai ter que ter para dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Quais dados que eu vou poder apagar? Até porque o titular não vai pedir, ele não vai definir quais dados ele quer que apague. Pode ter certeza que ele vai mandar uma comunicação só, porque apague tudo. E a empresa não pode apagar tudo, porque ela tem obrigações legais. Além das obrigações legais, ela pode ter coletado por uma outra finalidade, por exemplo, exercício regular do direito e processos judiciais. Então, para fins de ações trabalhistas, eu também tenho que guardar esses dados. Então, vejo que a empresa tem que identificar o que pode ou não ser apagado. Fiz previdenciários também, né? Fiz previdenciários. Então, assim, a empresa tem legitimidade, legítimo interesse de ter esses dados e aí ela vai comunicar, olha, exceto tais dados que foram mantidos pelo período tal para cumprimento de obrigação legal. Entendeu? Vamos mais uma vez aí também, só para o pessoal não confundir, o sentido do legítimo interesse aqui, é de dizer que a empresa tem interesse, mas não é a base legal. Eu posso até ter dados coletados pela base do legítimo interesse, mas nesse caso aqui não é o que a gente estava comentando, é realmente por uma obrigação legal. Separa bem, separa bem. Ela tem interesse porque ela é obrigada a cumprir a obrigação legal, diferente de um legítimo interesse que não tem base legal que a obrigue a guardar esse dado. Tá bom? Oi, sumiu teu áudio, tava no mute. A Raquel fala como legitimar os dados em papéis de mais de cinco anos em nosso arquivo morto, entrar em contato com os donos e qual a proteção jurídica da empresa com esses papéis antigos conforme a LGPD. Então, eu coloquei agora há pouco, né? Então, tem que legitimar o legado, vai ter que fazer o mesmo trabalho que você vai fazer para o desenho do novo, né? Dos novos dados, o que vamos coletar. Eu preciso saber o que eu tenho, qual a base legal que ele se enquadra, qual a finalidade da coleta, por que eu guardo ele até hoje? Alguns dados, eu vou ter que armazenar até mesmo por um acervo histórico, eu não posso apagar tudo o que aconteceu na empresa. Aí sim, entra, por exemplo, o legítimo interesse, mas eu preciso, então, fazer direitinho o fluxo de dados também. Quais dados nós temos nesse arquivo morto? Quais dados eu tenho uma obrigação legal para mantê-los? Quais dados é meu interesse manter? E por quê? Ah, então vale a pena? O meu interesse, ele pode ter uma base legal no legítimo interesse ou não? Porque o legítimo interesse não é um cheque em branco, se ele fosse, não faria sentido nem sequer existir a lei, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas o trabalho é o mesmo, viu, Raquel? Eu complementaria com uma coisa, que às vezes tem alguém que está chegando aqui, eu vejo que a maioria já até sabe e tal, mas pode ter alguém que não sabe direitinho. LGPD, senhores, não é receita de bolo, ela é um processo, é um processo contínuo, então você vai ter todo esse processo de levantamento e verificação se está em conformidade e tudo mais, continuamente, tá? Então, você vai achar vários desafios todos os dias, né? É importante deixar claro isso, que assim, não é assim, ah, fizemos tudo, está resolvido, está feito, é ok, só se a empresa fechar e olha lá, né? Se ela continuar existindo, vai ser um processo contínuo. Uma outra pergunta aqui da Simone, qual o melhor momento para pegar o consentimento, né? Olha, eu espero que vocês não se importem, a gente está seguindo pelas perguntas, porque elas estão tão boas que já vai dando direcionamento para o bate-papo, né, Tupi? Se alguém quiser que mude, a gente põe na pergunta aqui, muda aí que nós mudamos, né? Estamos conforme a maré. Mas qual o melhor momento para pegar o consentimento, por exemplo, no ato do cadastramento na empresa, gente, o melhor momento é o que diz a lei, e a lei diz que tem que ser coletado antes de coletar os dados, eu preciso informar, né? Então, antes de coletar o consentimento, antes de coletar os dados, eu preciso ter o consentimento quando a base legal for essa. É interessante que você tem que fazer, né? Você tem que fazer assim, você não pode ter o dado se você não tiver o consentimento, então, deixando bem claro, é assim, na hora que vai por a mão, fala, pode, pode, obrigado, aí você põe. Exato, sempre antes. Mesmo quando eu não preciso do consentimento, precisamos lembrar do princípio da transparência, então, ainda que eu não precise pedir o consentimento, antes de coletar, eu vou ter que informar as finalidades e as bases legais. Tupi, olha lá, vamos ver aqui, no ato do cadastramento, ah, tá, isso aqui já foi, quando a empresa estará amparada pelas excludentes, quando a finalidade for se enquadrar em uma das bases legais, né, por exemplo, obrigação legal, o regulatório do controlador, execução do contrato, né. Comunicação com órgãos previdenciários e tudo mais, quando ela tem uma obrigação. por exemplo, né. Não, e ela tem que manter o registro dos funcionários lá, não interessa que isso foi passado digitalmente, ela tem que manter, por exemplo, o atestado de saúde lá, que foi dado alguma coisa, isso pode ser discutido no exercício de trabalho lá na frente, entendeu? E aí você tem que ter, ah, você tem lá, toda uma auditoria que foi feita em questão de, da parte de saúde do trabalhador. Esse documento tem que ficar lá e aí, isso daí pode ser contestado lá na frente. Então, pelo menos até o fim do prazo processual, né, o prazo processual, desculpa, o prazo para entrar com uma ação trabalhista, é super legítimo que ela tenha esse dado. E um lembrete também, viu, gente, falamos do legítimo interesse, o legítimo interesse não se aplica a dados pessoais sensíveis, tá? Vamos lembrar disso. Bom, vamos lá aqui, Aline, a empresa é controladora dos dados quando ela repassa para o plano de saúde, operador. A empresa controladora continua sendo responsável pelos dados? O controlador sempre vai ser responsável pelos dados, na verdade, a princípio é ele que responde, né? O titular, ele entrega os seus dados em custódia para o controlador. Existem algumas excludentes na lei, entre elas é quando o próprio titular de causa a um incidente, por exemplo, ou se for proveniente de terceiros, ou se o controlador demonstrar que ele não fez, não foi responsável por esse tratamento, ele nunca tratou esse dado. Então, temos que nos atentar aos excludentes da lei, tá bom? É, uma coisa importante que ela falou aqui de plano de saúde, não esqueçam que tem um termo de adesão ao plano de saúde que o usuário também faz, né? Que ele aceita ali, então também, ali nesse ponto, ele também está passando os dados para ele, então, ok, nesse caso, talvez ele não fosse, né? Precisa ver caso a caso, como é que é o contrato. A empresa, a empresa, na verdade, o que acontece é que a empresa, o plano de saúde, ele passa a ser co-controlador, tá? A partir do momento que ele assina o contrato com a empresa do plano de saúde, ele estabelece uma relação jurídica e ali o plano de saúde passa a ser controlador também. É porque ali pode sair da empresa e continuar com o plano de saúde depois. Então, vejo que é uma, que é uma coisa que não é obrigatória estar junta para existir. E ele não trata em nome da empresa, entendeu? Ele não trata em nome do contratante, do empregador. Ele trata, ele estabelece um vínculo direto com o titular. Mas para aqui, mas para órgãos de pesquisa, tem que ser bom em comunicação e que fale português, certo? Eu não entendi aqui. Tem que ser bom? É que ele está fazendo complemento da pergunta dele lá de cima do estrangeiro. Do estrangeiro, né? Então, é lógico, ele tem que falar português, né? Como é que ele vai? Quais dados você tem? Ele responde em alemão. Aí você fala assim, pô, bacana, né? Então, assim, é óbvio. Não, a comunicação tem que ser feita por exemplo. E aliás, assim, aí eu recomendo, pegando uma vírgula sua, como eu já falei, tem que ser bom em comunicação na nossa língua, porque ela tem, vamos dizer, algumas expressões e algumas coisas que só são inteligíveis para quem meio que convive há muito tempo aqui. Uma pessoa que chega agora, ela não entende direito algumas expressões do nosso idioma, porque elas são muito complicadas. Elas têm sentido amplo, né? Então, eu acho que eu recomendo, aí uma recomendação está na lei, mas eu recomendo que ele seja bom de comunicação e fale português, correto, né? Vamos, tem mais duas aqui, e aí a gente volta para a nossa fala. Para o nosso bate-papo, né? Como comprovar o descarte de documentos físicos? Olha, Tupi, eu vou te passar a palavra, mas eu só vou fazer um comentário antes aqui para instigar. O desafio não é só comprovar o descarte de documento físico, né? Eu acho que você ter um compromisso com esse descarte de forma segura é muito importante, mas o desafio está na comprovação da adequação além de tudo, não só no descarte, né? Porque você, todos os incidentes ou qualquer situação que tenha que envolva dados pessoais vai acabar acarretando em que? Em perícia, em auditoria da própria ANPD, então veja, uma rastreabilidade também quando se fala em sistemas também é muito importante, então tem que pensar assim preventivamente. Tupi, a palavra é sua. É, aqui o foco era TI, né? mas vamos para o lado físico que não tem problema. O que acontece é o seguinte, quando você fala num documento físico, você tem que tomar alguns cuidados. Se você jogar no lixo ele inteiro, você não está descartando. Você fala, não, mas peraí, lixo é descarte. Não, alguém vai pegar um negócio com papel timbrado da sua empresa com o dado de alguém. Você não está descartando, você está transferindo para alguém, para quem? Não sei. Como é que chama? Você tem que passar numa fragmentadora, você tem que passar numa fragmentadora e tudo mais. Pode contratar uma empresa para isso? Lógico que pode, só que o que eu recomendo é que acompanhe esse trabalho, porque eu já vi casos de fragmentação que saem fragmentos que são gigantes, principalmente quando o volume é muito grande, que põe em grandes fragmentadoras. Tem que ser um fragmento que não utilize e não pode fazer, aqui, desculpa, é quase uma piada, não pode fazer uma relação, né? Descartei os documentos relativos a, tem o nome RGCPF de quem eu descartei. Não, você continua com o dado, perceba, o dado, ele vai continuar existindo, né? Aí, assim, é importante que tenha uma nota fiscal, que tenha acompanhado, que se bobeasse o dado, é muito complicado, são dados sensíveis e tudo mais, que tem, inclusive, um laudo que foi descartado adequadamente e tal, e isso é importante, né? Ajuda a garantir, porque se algum documento depois sai, você, de qualquer jeito, tem culpa ou não, você vai responder por isso, se algum dado vazar e ele foi entregue para a sua empresa. É isso aí. Aqui, ó, eu gostei da pergunta, eu gostaria de responder essa próxima aqui do, do Fernando, Fernando aqui, é, preciso criptografar ou anonimizar todos os dados pessoais de usuários e clientes que possuem o banco de dados dos sistemas da empresa? Olha, Fernando, na verdade, você não precisa nem criptografar, nem anonimizar. Anonimizar, se você for, é, receber, fazer, passar para alguém esse dado, ele nunca pode ser passado de um jeito que ele possa ser reconhecido. Criptografar, você não é obrigado. Isso são medidas que você vai tomar para garantir a segurança dos dados. Eu vou te dar um exemplo, Fernando, se você me permitir. Pensa no banco de dados, né, se tiver alguém de TI, não fica bravo que eu vou contar um segredo, tá? Um monte de base de dados que existe, a senha da base de dados, eu não estou falando do sistema, estou falando da base mesmo, a senha da base de dados é o nome da base. Isso não é muito raro, tá? É um erro gigante de segurança. Isso não pode acontecer, porque alguém pode fazer um acesso, inclusive não monitorado fora do sistema da empresa, a base de dados, ela é muito importante, mais do que nunca agora com a LGPD. Então, essas medidas de criptografia, colocar uma senha muito boa ali, restringir o acesso direto à base, né, e poder fazer tudo isso de forma auditável, são garantias que a empresa vai ter. Isso não vai ser feito por obrigação. A obrigação que você tem é que esses dados, não circulem fora da empresa e fora do que a empresa disse que ia fazer com eles. Essa é a sua obrigação, mas se você põe mais medidas de segurança, né, você acaba tendo, por exemplo, você usa lá técnicas de DLP, por exemplo, né, ou seja, que o sistema consiga verificar se o dado pode sair por esse caminho, por aquele, ou se tem passado para tal pessoa, isso tudo vai ajudar vocês a trabalhar disso de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, é isso? Respondida a questão? Doutora Cristina, acho que está respondida? Não, sim, está respondida. Eu estava lendo aqui as demais para a gente até dar, a gente tem aqui, olha, alguns funcionários que representam a empresa perante associações, juntas comerciais, Anvisa e etc. tem alguns dados pessoais disponibilizados para esses órgãos como endereço, residencial, formação, documento, estado civil, e aí ele pergunta o seguinte, existe alguma restrição na LGPD para essa forma de utilização? Aí a questão, eu não consegui ler o nome aqui completo, só estava aparecendo o mapa. Eu já vejo, eu já vejo. É, o que acontece, vou passar para o Tupi falar também, mas por isso que é importante o mapa de dados e a identificação completa. Por quê? Tudo vai depender da finalidade. Então, por exemplo, eu compartilho esses dados com a Anvisa ou conjuntas comerciais, mas qual a finalidade? O que justifica? Existe uma lei, um regulamento que exige? Que é um funcionário representante, a dúvida dele é assim, ele tem um representante dele perante a Anvisa, por exemplo. Então, aí assim, a função dessa pessoa é representar a empresa perante a Anvisa, né? Então, aí essa pessoa, ela tem que saber que os dados dela enquanto representante serão compartilhados com essas entidades, entendeu? Então, aí a questão de preciso do consentimento ou não vai de acordo com a finalidade. É uma exigência, eu preciso fornecer esses dados? Porque vejam, às vezes o nome simplesmente, o cargo dele é suficiente. Por que eu preciso agregar a esses dados o salário dele? Então, dados excessivos são perigosos, então toda, toda essa identificação tem que ser feita. Trabalho no jurídico, ah, Simone falou, muito legal, porque ela comenta que ela trabalha no jurídico de uma grande cooperativa de produtores rurais, né? E o desafio é justamente na questão de descarte aí do legado, do descarte e do legado, na verdade, né? Eles incorporaram aí recentemente outras cooperativas. Então, ela está falando que a equipe de TI está de mãos dadas com o jurídico. E isso é muito bacana de ver e eu posso falar também com propriedade que nos últimos tempos a gente tem visto isso e fluindo de forma muito positiva. Até no comecinho eu estava comentando isso, a gente acabou depois não seguindo com essa fala, mas só para finalizar, porque era justamente onde eu ia chegar, porque lá atrás existia essa dificuldade de interação. Hoje, ainda existe em algumas empresas, com certeza, mas nas grandes empresas a gente já percebe que essa barreira começa a ser quebrada e que as equipes caminham aqui de mãos dadas, né? O Carlos, ele fala o seguinte, é da área de TI, um desafio... Ah, então, eu não entendi direito, Carlos, desafio implementar medidas de segurança para dados pessoais. e quando tenho dados pessoais, como aumentar algo adequado? Eu não entendi a pergunta. Também não. Dados sensíveis, como aumentar algo... O que ele quer dizer? Carlos, se você puder escrever o que você entende como algo adequado, é assim, acho que eu queria dizer assim, que já está boa a proteção dele e como ele poderia aumentar? Se ela está boa, ela está boa. Se você não entendi a sua pergunta, mas puder mandar de uma outra forma, eu agradeço, Carlos. Tá? Olha só, tem uma pergunta, tem um comentário aqui muito bom que eu vou ter que passar por ele. O cliente solicita dados de um funcionário para que ele possa trabalhar temporariamente dentro das dependências do cliente, inclusive dados sensíveis, quais não temos acesso, exemplo, exames de audiometria. Qual seria o procedimento correto para o envio desses dados? Então, aí o cliente, o funcionário vai nas dependências de um terceiro, isso faz parte da função dele, porque se ele é contratado, a função dele já é prestar serviço em local externo, sempre é necessário enviar dados para identificação. No caso aqui, ele menciona, inclusive, dados sensíveis. Então, a questão é, cabe ao controlador ou ao empregador informar esse titular, esse colaborador, que os dados dele, para execução da função dele, ele, na verdade, do contrato pelo qual ele foi chamado, precisa compartilhar esses dados com terceiros. Então, ali, na minha percepção, seria a informação. Dados em excesso, então, por exemplo, qual a finalidade do fornecimento de exame de audiometria? Se eu tiver uma justificativa ali numa das bases legais, tudo bem. Se não tiver, aí eu vou precisar do consentimento do colaborador, né, Tufi? quer colocar alguma coisa? É, o que é interessante da sua pergunta, Aline, é que é assim, se você pegar uma empresa que ela preste, por exemplo, assistência técnica terceiros, já faz parte da função dessa pessoa que vai sair estar ali fora da empresa. Essa pessoa sabe que ela vai chegar na porta de um condomínio e vai ter que dar o nome, entendeu? Um exemplo, eu chegar numa empresa vai ter que fornecer uma identificação. Já tem que rever no contrato de trabalho. E assim, para exercer, é assim, é condição para exercer a função. Vamos dar um exemplo, a pessoa é um vendedor de uma empresa, vendedor externo. É da função dele, e aí assim, por exemplo, você falou de audiometria, provavelmente você terceiriza um exercício de chute quase, mas você terceiriza uma função e lá é um lugar que tem alta produção de barulho e essa audiometria é para evitar que diga que ele teve um agravamento da situação dele por trabalhar naquele lugar. Pensando numa situação dessa, é justo, ok, dá para entender, mas vejam, tudo que for pedido para o funcionário tem que passar por vocês. Isso é uma coisa importante, porque o contrato de trabalho principal é entre vocês e o funcionário. Uma coisa que também pouca gente tem falado é que a empresa tem que zelar pelos dados dos funcionários, inclusive quando ele presta serviço, porque uma empresa de terceirização tem que garantir que o funcionário que ela terceiriza para outros não tenha dados coletados de forma inadequada ou que possa gerar algum problema para ela. Por quê? Porque esse dado vai ser coletado com base no contrato de trabalho que ele tem com ela. Então isso é muito importante, é muito importante o cuidado da empresa com o seu funcionário, mas se é fundamental para a função não tem como fugir, o importante é que ele seja informado previamente, preferencialmente, né? Correto, doutor? Questão do Carlos, o teu está mutado. Tá. Não, pode falar lá, complemento do Carlos. É, a questão do Carlos é que é adequado dentro de todas as empresas que tem capacidade... Ah, legal, ó, eu gostaria da pergunta do Tilden, né, que complementa, a empresa não tem capacidade de investimento para aplicar uma segurança extrema, extrema, tá? Vou te falar uma coisa, Tilden, não precisa, às vezes, de muito investimento. Às vezes, não precisa de quase nenhum, é só saber usar, tá? Tem muita solução de código livre, tem muita coisa paga, maravilhosa, tem muita solução de código livre que pode atender várias questões, treinamento, se a empresa se dedicar, alguém da empresa se dedicar, treinamento, ela vai levar isso daí e vai conseguir entregar isso para os funcionários, tá? E toda a proteção que tem que ter num banco de dados, num sistema, em alguma coisa, pode ser aplicada com investimento muito baixo, tá? Então, não existe essa exigência toda. Uma coisa importante é que, assim, eu vi aqui que a Simone, e acabou passando, desculpa, Simone, perguntou qual o departamento mais adequado para alocar o LGPD, jurídico, auditoria ou TI? Olha, Simone, depende da característica da sua empresa. Cada empresa tem a sua carinha, o seu jeito, né? O importante é que ele não fique, vamos dizer, se alocou no jurídico, ele seja um órgão jurídico, não, ele vai ser um departamento que vai servir a todas as áreas, tá? Você alocou em TI, mas ele vai ter relacionamento com o jurídico, o importante é não colocar ali e entender que ele faz parte daquela caixinha, tá? Então, a partir do momento que eu coloco naquela caixinha, realmente, realmente, é aquele dado, aquele dado lá, ele não pode pertencer só àquele pedaço, tem que entender que isso vai envolver a empresa inteira sempre, e tá? Vamos falar aqui, o último, e eu vou te passar a palavra para você fazer, para a gente falar um pouquinho aí mais em relação à finalização daquelas questões que a gente iniciou. Mas olha só, quem que colocou aqui? O Rafael, né? A empresa que trabalho vende para distribuidores, opa, subiu, e estes nos enviam os dados de vendas deles. trabalhamos somente com PJ. Temos que ter consentimento dos clientes, dos distribuidores? Na verdade, Rafael, olha só, se o teu, se o distribuidor, ele está te passando dados pessoais, né? Ele, ele tem, ele precisa coletar o consentimento, mas veja, você tem que exigir dele adequação, porque senão corre o risco de você também sofrer algumas consequências. Então, por isso que a blindagem do contrato é muito importante, estabelecer as responsabilidades. Ele, enquanto distribuidor, ele se compromete, ele entende a sua responsabilidade na coleta adequada do consentimento quando necessário ou da coleta feita de acordo com as bases legais existentes no artigo 7º e no artigo 11º da LGPD, tá bom? Então, muito importante estabelecer, sim, essa responsabilidade entre ambos. Um exemplo prático é uma empresa de logística que faça entregas de encomendas. Então, ela é uma empresa que só entrega, mas ela vai receber lá os dados fiscais porque ela vai ter que ter uma nota fiscal, ela vai ter os dados de entrega, né? E aí, isso daí, quando a pessoa compra, vamos dizer, no site de e-commerce, tem lá, é que ela autoriza ou repassa a empresa de logística para devida entrega, entendeu? Ela tem que estar ciente disso daí, né? Apesar de ser uma coisa meio óbvia que vai ter que ser passado, mas eu acho que não custa nada. Na LGPD tem algumas coisas que eu acho que não custa nada. É uma frase a mais que vai ajudar muito, né? Doutora? É. Não, isso aí. Quer ir para a nossa? Eu não consigo parar de responder. É boa, as perguntas são boas. as perguntas são boas. A gente já ia ter feito um Q&A, né? É, acho que a gente pode fazer uma segunda rodada aí e falar de perguntas e respostas, né? Um Q&A, né? Quantas formas de consentimento, olha, por escrito, papel assinado, arquivado, pode ser digital? Pode. A questão do digital é a rastreadibilidade, é a comprovação, então tem que fazer registro dos logs. Lembrando que o consentimento tem que ser uma ação proativa do titular, tá? A caixinha previamente preenchida é nula. Ah, é, isso daí é aquele I agree simplão, ele é bem completo. já vem com o X, já vem assim, é só assim, né? Vamos lá. E aí, por fim, aqui uma empresa transferindo dados à outra, como a receptora pode se resguardar de que não está recebendo dados em conformidade com a LGPD? Qual a responsabilidade da receptora contra a LGPD? Ótima pergunta, Sim, conhece a resposta de advogado, né, Tupi? Sabe qual é a resposta mais famosa de advogado? Depende. Depende. Acertei também. A gente aprende isso na faculdade, né? Na faculdade de direito, na terceira aula, você aprende, é uma aula de depende, ó lá, a Simone também, pois depende, é isso aí, é isso aí, Simone, depende. A Simone também colocou, mas olha só, depende porque, se você está comprando esses dados, você, a situação é uma, você tem responsabilidade porque você tem que saber de quem você compra e de onde vem esses dados, né? Então, não é, até mesmo quando a gente fala em dados disponibilizados pelo próprio titular ou dados públicos. Desculpa. O fato dos dados estarem públicos não quer dizer que o controlador pode usar para qualquer finalidade. Então, tudo tem que tomar muito cuidado. Agora, por outro lado, na relação controlador e operador, existe a responsabilidade à medida que, né, você recebeu, você é operador, você vai tratar a mando do controlador? sim, mas esse tratamento tem que ser lícito, essa ordem, essa instrução tem que ser lícita. Então, nesse caso, a precedência de onde vieram esses dados, na minha percepção, né, eu gosto muito de deixar claro porque às vezes pode ter entendimentos divergentes, mas na minha percepção não traria responsabilidade para o operador. Mas vejam, na relação controlador e operador, eu fui contratado para tratar esses dados, quem me forneceu os dados foi o controlador, nesse caso não. Eu acho que é legal ter documentação, ter declarações, ter termos, né, para essas transferências que garantam que tem, pelo menos assim, isso diminuiria um pouco, né, até o teu problema, né, mas depende nesse caso melhor do que nunca, porque cada caso é um caso, cada situação, cada empresa, cada realidade é um caso, né. É, e tem que estabelecer as responsabilidades no contrato com todo mundo, gente, seja na relação controlador e operador, seja na relação empregador e o colaborador, na prestação de serviços terceirizados, qualquer situação vocês vão ter, as empresas terão que buscar adequação aí das documentações, né, lembrando também que das políticas, das normas, norma de gestão de proteção de dados pessoais é muito importante, ok? Eu falei que eu ia parar mas não consigo, mas Tupi, olha só, vamos, vamos, vamos aqui, a gente já tá, temos dois minutos para finalizar, eu queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, né, como fazer essa intersecção das áreas, como adequar a linguagem, como fazer para que haja harmonia entre as áreas e aí depois acho que é legal você passar a sua opinião, a sua percepção em relação a isso. Qual seria a palavra de cada um? Caiu a minha câmera? Caiu, cadê você? Já estou voltando, já estou voltando. Enquanto isso eu vou fazendo aqui algumas considerações também. É, por favor, acho que estou voltando. A harmonização entre as áreas é muito importante, normalmente a gente sempre começa um projeto tirando as questões de levantamento, mas antes até de fazer entrevistas, o que a gente costuma fazer? Uma apresentação de sensibilização, né, inclusive a própria DGPD prevê a questão de boas práticas, de conscientização, porque os colaboradores precisam entender a importância da LGPD para que eles assumam a rotina de prevenção e proteção de dados pessoais. E aí fica mais fácil entendendo a importância a participação, a disponibilidade, a positividade para cooperar com o projeto de adequação à LGPD. É, eu complementaria agora também, dando as palavras finais, que a LGPD ela na verdade é um processo contínuo, é um projeto que vai necessitar da participação de todos, onde se apenas um participar ou só um grupo participar, depois não vai dar certo. Então, vejam, esse esforço conjunto, inclusive em questão de treinamento, em questão de estarem sempre revisando, levando profissionais falando, olha amigo, vocês têm que fazer isso daí da forma adequada e tudo mais, olha, tem que prestar atenção nisso, nisso e isso, aplicando os controles adequados e principalmente as áreas conversando adequadamente, vai funcionar direitinho. É uma engrenagem muito, muito delicada, que qualquer dentinho que estiver desajustado, a engrenagem com o tempo vai apresentar problemas, tá? Ok. Acho que essa, então, a gente chegou no horário, eu acho que eu queria parabenizar a participação de todos, porque foram participativos, tivemos muitas perguntas e acabamos até nos direcionando em relação, porque eu acho que... Acabamos respondendo perguntas, É bem produtivo. Eu acho que devemos fazer um Q&A, um question and answer depois, porque não dá para não fazer, porque o pessoal é muito bom, entendeu? Aqui, muito bom. O João Pérez, nosso colega, está mandando aqui parabéns, a Marco Antônio também está nos desejando um bom final de semana, eu queria agradecer mais uma vez a todos. João, muito obrigado também pela presença, não só você, como todos que estão aqui conosco. É isso daí. Obrigado, gente. A Joyce está falando que gostou do modelo, que ela vai aguardar o nosso Q&A aqui. Em breve estará aí, vocês poderão a gente vai fazer esse evento, com certeza, porque vimos que vocês realmente precisam. É produtivo. E quem quiser também, né, Tupi, pode procurar a gente nas redes sociais. A minha está aqui no cantinho. No Instagram, você já está pondo. Eu estava pondo. Não estou tão rápida assim. A minha já está aqui no cantinho, fiquem à vontade para chamar lá, falem que viram aqui no nosso evento. E é uma alegria ter vocês participando, e, principalmente, é muito bom ver esse engajamento. Eu definiria, acho que antes de terminar, doutora, encerrar, é importante entender que LGPD é engajamento permanente. Então, esse engajamento de vocês é muito bom. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutora Cristina, também pelo convite. Exato. Obrigado pela participação, Tupi. Pessoal, boa noite para todos e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto